Nova rota de colisão no Flamengo. Landim bota Gabigol em novo castigo. Dela Cruz e Luiz Araújo fora, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, o Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo segue em preparação para o confronto diante da equipe do Cuiabá sobre a batuta de Felipe Luiz. Hoje o Flamengo realizou e finalizou o seu penúltimo treinamento para o confronto contra a equipe do Cuiabá depois de amanhã, conhecido também como quarta-feira às 7 horas da noite, diretamente da Arena Pantanal. E hoje mesmo já estou pegando o avião e partindo para Cuiabá para fazer essa cobertura maravilhosa aí para vocês, beleza? Muito treino tático, físico, técnico, finalizações. Felipe Luiz sabe que deve enfrentar ali uma retranca por parte do Cuiabá. No entanto, o Cuiabá vai ter que sair para o jogo também porque eles precisam pontuar, precisam somar os três pontos para sair dessa situação complicada que vivem no Campeonato Brasileiro, beleza? E aí, meus amigos e minhas amigas, tem notícia boa aí sobre Giorgiano e Arrascaeta. O Arrascaeta, que realizou uma artroscopia no joelho direito na última quinta-feira, já iniciou o processo de recuperação. Entretanto, está mantida a volta do meio-campista uruguaio ao Flamengo apenas em 2025, beleza? Está lá treinando, não, está lá fazendo os trabalhos que tem que fazer, aquela coisa toda, tudo certinho, bonitinho, mas só volta em 2025, não tem essa esperança de retorno ainda nesse ano, beleza? Fred Gomes, ali por volta da uma e meia da tarde, soltou a seguinte matéria no GE.globo. Ainda em transição, Luiz Araújo, que iria viajar a princípio para Cuiabá, está fora do confronto entre Cuiabá e Flamengo e Delacruz tem uma mínima chance de viajar. O Uruguai só será relacionado se chegar zerado para o treinamento de amanhã, na próxima terça-feira. Além do Gabigol, que é um capítulo à parte, a gente vai comentar nesse vídeo, o Flamengo não tem o Luiz Araújo e também não tem o Nicolás Delacruz, que treinam em separado nessa última segunda-feira e o treino da terça vai determinar se pelo menos o Delacruz viaja para Cuiabá. É uma decisão da diretoria, é uma decisão do técnico Felipe Luiz, sobretudo do departamento médico do Flamengo. O Flamengo, como um todo, toma essa decisão porque eles pensam que, já que o Flamengo já venceu a Copa do Brasil, para que nós vamos forçar atletas, não é mesmo? Por mais que o Flamengo queira as principais posições do Campeonato Brasileiro, a diretoria entende que Felipe Luiz, com os atletas que estão em disposição, podem vencer a equipe do Cuiabá. E a gente vai comentar sobre isso também mais para frente nesse vídeo. Delacruz, também em transição, tem chance mínima. A única possibilidade do Uruguai ser relacionado é no caso de se apresentar zerado no treinamento de amanhã e dar uma resposta muito positiva, coisa que não aconteceu ainda nos últimos treinamentos, vem treinando em separado, ainda sente dores o Uruguai, sofreu uma lesão grau 2 ali na coxa, na última partida do Flamengo contra a equipe do Corinthians, jogou esse válido pela Copa do Brasil. Então o Flamengo não quer arriscar todas as fichas para quem sabe comprometer o atleta para o ano que vem, para a pré-temporada que o Flamengo planeja viajar para os Estados Unidos, caso a situação se eleja, os outros candidatos eu não sei a ideia de pré-temporada que eles possuem. Luiz Araújo e Delacruz estão recuperados de fratura na cartilagem do joelho direito e o Delacruz dá lesão muscular na coxa direita, respectivamente. Ambos cumprem trabalho gradual para retornarem sem sustos à equipe titular do Flamengo. Bruno Henrique está suspenso no jogo, mas o rubro negro continua tentando a obtenção do efeito suspensivo. A sanção tem a ver com a expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em que o atleta recebeu dois jogos de suspensão pela solada que ele deu ali na cabeça do Mateuzinho, que eu já disse que foi sem querer, nem tinha que ter essa suspensão. E o Flamengo aguarda ainda esse dia de hoje para ver se esse efeito suspensivo que foi solicitado vai ser efetivado. E até amanhã para decretar se o Bruno Henrique viaja ou não viaja para Cuiabá para ficar à disposição do elenco do Flamengo. E isso tem ligação também com a situação do Gabriel, que a gente vai comentar aqui. Tem novas informações, novos detalhes, várias outras situações para a gente comentar sobre o Gabigol, que inclusive foi flagrado andando de bicicleta pelo Rio de Janeiro nesse final de semana, todo trajado de Mizuno, a sua nova patrocinadora, minha galera. Pois é, Gabriel Barbosa, de bike aí pelo Rio de Janeiro, muita gente falando aí que é uma ação de marketing, que já estava tudo orquestrado, aquela coisa toda, enfim. Foi fotografado aí andando de bicicleta, beleza? Ex-auxiliar de Tite, Kleber Xavier, explica a não utilização de Gabigol no Flamengo. E ele fala o seguinte, nós chegamos no final do ano no Flamengo, no final de 2023. Foram 12 jogos buscando a classificação para a Libertadores e nós conseguimos. Pedro era o titular e nós só tínhamos o Gabigol como opção. Em determinado jogo 1, 2 ou 3, desses 12, ele não pôde jogar porque teve uma pequena lesão. Ele entrava e era opção em alguns jogos. Uma situação normal de opção com ele e Pedro. Começa em 2024 a mesma situação de trabalho. A opção no desenho, na equipe, era com o Pedro. Gabigol teve alguns problemas durante o ano, no caso do doping, os exames que deram aquele problema de afastamento. Teve um desentendimento com a diretoria, pelo caso da camisa do Corinthians. Tiveram algumas lesões também. Ele não teve continuidade. Sempre que podia e que ele estava à disposição, a gente utilizou ele dentro da nossa necessidade, do nosso atendimento. É isso que aconteceu. Quando tem a lesão do Pedro, nós temos a opção dele, que também tem uma lesão em um dos últimos jogos antes da nossa saída, que foi contra o Vasco e tivemos que optar por outro jogador. Foi questão de opção, disse Kleber Xavier, entrevista à TV Gazeta, negando qualquer tipo de imbróglio em relação a Gabriel Barbosa, ao Gabigol. E acha até que se ele tivesse mesmo algum tipo de problema, não assumiria. A gente tem informações de bastidor. O próprio GE já trouxe que teve uma briga entre o Gabigol e o Titinho lá durante o treinamento. E aí o Titinho teria dito ao filho dele para não esquentar a cabeça com aquilo que o Gabriel estava fora dos planos dele. Alguns jogadores escutaram, passaram essa situação do Gabigol. Aí depois da saída do Tite, depois do título do Flamengo da Copa do Brasil, tem aquela entrevista do Gabriel falando que tinha um treinador no Flamengo que não respeitava como treinador, como jogador, como atleta, enfim, toda aquela situação. E a gente sabe que realmente tem esse problema entre o Gabigol e o Titinho, porque teve um aperto de mão de um com o outro, teve um abraço em um com o outro, teve conversa, teve... Meus amigos, não é assim que a banda toca. Gerson será titular pela segunda vez seguida em jogo da seleção brasileira, meu parceiro. E minha parceira rubro-negra está confirmada a opção do técnico Dorival Júnior após a melhora do Gerson no quadro de problema intestinal, uma dor de barriga ali que teve o Gerson. Ele está disponível e será utilizado como titular da seleção brasileira no confronto do Brasil diante da equipe do Uruguai. Jogo esse, válido pelas eliminatórias da Copa 2026 que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, bem provavelmente, também não contaremos com o Gerson para a partida contra o Cuiabá. Ele é um cara que não é substituído, geralmente, pelo Dorival. Dorival deixa ele jogar ali os 90 minutos. E a partida contra o Cuiabá no próximo dia 20 é um dia depois do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai. Então, esquece Gerson também no Flamengo. Gerson só deve ficar disponível para a partida do Flamengo diante da equipe do Fortaleza, que é a partida seguinte. Inclusive, o Fortaleza tem a melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. ainda está invicto como mandante. O Fortaleza sequer perdeu como mandante ainda no Campeonato Brasileiro. Então, vai ser uma partida bem difícil para o nosso Flamengo. É um confronto direto. Se o Flamengo quiser ultrapassar o Fortaleza na tabela de classificação, o Flamengo tem que vencer o Fortaleza. O Flamengo que perdeu para o Fortaleza no primeiro turno no estádio do Maracanã. Teve até um gol impedido do Gabriel, mas, enfim, não valeu porque estava impedido. vamos ver como é que vai ser esse confronto também no Castelão. Já estou viajando para esses dois confrontos contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Beleza? Galera, é o seguinte. Tivemos um levantamento aí do Data Futebol. Está aqui. Mudanças de decisão dos árbitros após consulta no VAR no Campeonato Brasileiro. Não surpreende. O Flamengo teve sete mudanças favoráveis e dez mudanças desfavoráveis. Mudanças contrárias do VAR. O Palmeiras teve dez mudanças favoráveis e teve cinco mudanças contrárias. Como é que o Palmeiras tem dez mudanças favoráveis e tem cinco contrárias e o Flamengo tem sete favoráveis e dez contrárias? O dobro de decisões contrárias em relação ao Palmeiras é o VAR. Isso é evidente, gente. Ah, Pedro, é coisa do jogo. O cara não tem equilíbrio nenhum nesse gráfico. Não tem equilíbrio. E o Flamengo é o time que mais chega à área dos adversários. É um dos times... É o time que cria mais grandes chances claras de gol. Quanto mais você entrar no ataque, maior é a probabilidade de ter ali uma intervenção do VAR. Ter um pênalti, ter uma expulsão que o Ape tem que ver e coisa e tal. Para o Palmeiras, eles acionam o VAR toda hora. Para o Flamengo, meu amigo, é de vez em nunca. Como é que pode um negócio desse? Será que a diretoria do Flamengo não vai na CBF fazer um trabalho de bastidor? Que nem de esse que a arbitragem tem no Palmeiras. Não estou dizendo que a arbitragem deliberadamente rouba para o Palmeiras. Mas tem uma pressão aí que o técnico do Palmeiras, Isabel Ferreira, faz muito bem nas entrevistas coletivas. Acho até que é um fator para o Filipe Luiz mudar, repensar e falar, olha, ganha quem bate na mesa, eu vou bater também, eu vou gritar também. Quem grita mais alto tem que mudar isso. Aliás, falando em diretoria do Flamengo, hoje, às oito horas da noite, está marcado o debate presidencial para as eleições do Flamengo. Quem estará presente no programa da ESPN é Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Dunche Abrams e Luiz Eduardo Batista Obap. Os três candidatos à presidência do Flamengo estarão falando, debatendo, né? É... Tipo, um debate à presidência da República, à prefeitura, como a gente já teve em São Paulo, por exemplo. Teve até cadeirada. Será que teremos isso aí hoje? Ficaremos aguardando por esse entretenimento. Como assim entretenimento, Pedro? É um debate importante. Ah, beleza, importante. Mas vai ser entretenimento também, porque a gente sabe que, enfim, o que vai acontecer nesse debate aí. Ah, mas... Vocês vão ver. Vão ver. Vão ver como é que vai ser esse debate. E aí, a ESPN já vai fazendo aquele pré ali, um aquecimento. Aí está aqui, ó. Perguntaram para o BAP, para o Maurício Gomes de Matos e para o Rodrigo Duns, quem é o maior ídolo do Flamengo. Rodrigo Duns disse que todos de 1981 e todos de 2019. O rival que o Rodrigo Duns diz que mais gosta de vencer é o Atlético Mineiro. Luiz Eduardo Batista, o BAP, disse que o maior ídolo do Flamengo é o Zico e rival que mais gosta de vencer é o Fluminense. Maurício Gomes de Matos disse que o maior ídolo do Flamengo é o Zico e o rival que mais gosta de vencer é o Palmeiras. Então, cada um deu a sua resposta ali em relação ao rival, só teve aí uma resposta parecida e igual em relação a BAP e Maurício Gomes de Matos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos avançando. Tem mais coisa para a gente tratar. Em entrevista à CNN, vice-presidente de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, o vice-presidente de patrimônio, Marcos Bodin, falaram sobre o novo estádio do clube. Eles explicaram que a arena será destinada exclusivamente a jogos. E ele fala no Maracanã pode ter show, mas no estádio do Flamengo é grama, ganha esportivo e do lado de fora a gente vai ter um grande telão para que os jogos fora do Rio a gente faça uma fla-feste lá constante, disse Bodin. O dirigente também explicou que o lado interno do estádio será reservado apenas para prática esportiva e a área externa terá uma estrutura para receber eventos como fanfests e shows de pequeno porte com público de 10 a 15 mil pessoas. E ele fala todo estudo econômico não passa por um show de grande porte dentro do estádio. Você consegue sim na região dentro do complexo do estádio ter o lado de fora para shows de pequeno porte e fanfests. Teria uma praça, uma esplanada do lado de fora e já deixando preparado um grande telão seja para jogo seja para show falou aí em entrevista a CNN. Bilhão na conta. Segundo o Léo José do Coluna do Fla a diretoria do Flamengo planeja vender os naming rights do futuro estádio por cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O clube projeta contratos de 20 anos com arrecadação de 70 milhões de reais por temporada minha galera. Então olha aí será que o Flamengo vai conseguir vender tão caro esse naming rights do estádio? Espero realmente que seja verdade. Estou torcendo para que isso aconteça. Flamengo quer transformar Lohan na maior venda da história do clube. Jovem deve ganhar minutos nas últimas 5 rodadas do Flamengo no campeonato brasileiro para ganhar valorização segundo o Eric Viana no site Mundo Rubro Negro. Ah, e informação do Flazueira aqui também a inovação com Lohan no meio do ano até 2029 foi um movimento para encarecer o jogador para o mercado exterior visando uma venda mais cara. O jornalista Rubro Negro em vídeo publicado na manhã dessa segunda informou que a ideia do Flamengo vai lucrar pelo menos 200 milhões e o desejo é de fazer Lohan a maior ou uma das maiores vendas da história do Flamengo. Para isso tem que jogar, né? Tem que jogar que eu falo ganhar minutos. Não estou cobrando garoto não. Acho que ele vai evoluir. Ele é um bom jogador. Tem tudo aí para acrescentar para o Flamengo. Mas tem que ter um pouco de paciência também. Um pouco de tranquilidade. A gente viu o que aconteceu com o Wesley. não será com todos os garotos que vai acontecer isso, que o garoto estava mal e que vai recuperar e vai ir bem no Flamengo. Muitas das vezes não acontece, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Torcedor do Flamengo indaga Lucas Paquetá no hotel da seleção brasileira falando Paquetá volta para o Flamengo? E o Paquetá respondeu logo, logo. Esse vídeo foi publicado no site da TNT Sports através das redes sociais da TNT Sports. Deve estar no site da TNT também. TNT giganterma, né? Enfim, vamos avançando. Gabigol continua afastado pelo Flamengo e não enfrentará a equipe do Cuiabá. Direção mantém decisão que tirou o atacante do duelo diante da equipe do Atlético Mineiro após incidentes na final da Copa do Brasil e ele deve voltar diante da equipe do Fortaleza, escreve o Fred Gomes e também a Letícia Marques. Informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo, decidiu manter a decisão que tirou o Gabigol do jogo contra o Atlético Mineiro por incidentes ocorridos na Copa do Brasil. Havia expectativa do atleta voltar a ser relacionado. O Camisa 99 tem treinado normalmente no Centenino do Urubu e voltará a ficar à disposição a partir do próximo jogo contra o Fortaleza. Cara, pra mim isso aqui é um prêmio se a diretoria do Flamengo tá achando que tá punindo o Gabigol, pra mim tá dando um prêmio pra ele. Porque é melhor o quê? Você ir viajar e jogar ou você ficar em casa de boa? E o Felipe Luiz como é que fica? Não tem o Bruno Henrique que tá apostando nesse efeito suspensivo aí que ele vai conseguir. Não tem o Gabigol não tem o Carlinhos lesionado. Aí é problema do Felipe. Então depois não cobre o resultado do cara. Então depois não é que o Gabriel vai resolver os problemas do Flamengo mas o cara já tá todo ferrado com o desfalto. Ainda faz isso por pura vaidade eu já disse que o Gabriel tem que sair do Flamengo não tem que renovar que ele fez foi babaquice lá. Agora punir o Felipe Luiz deixar o Gabriel numa boa eu não consigo entender. Se inscreva no canal se não assina a notificação deixa o teu like tamo junto Saudações Brunelhos.